Hoje foi mais um dia de muita tensão na Cracolândia. Um conflito entre a polícia militar e usuários de drogas levou pânico à região. Com medo de saques e arrastões, comerciantes da rua fecharam as portas. Para evitar a aproximação da polícia, usuários de drogas e traficantes fizeram barricadas com pedaços de madeira, restos de móveis, colchões e fogo na Alameda Barão de Piracicaba e na rua Elvéssia. A cena era de um campo de batalha. O conflito começou depois de uma ação da Guarda Civil Metropolitana que entrou na região por causa de denúncias de roubo de celular. A polícia militar foi chamada. Chegou um alerta pelo Copom de que uma guarnição da Guarda Civil Metropolitana foi acionada para tentar prender um suspeito que teria roubado um celular e teria fugido para dentro do fluxo. E o que chegou preliminarmente para nós também é que a vítima correu para dentro do fluxo. E a GCM teve que agir tanto em prol da vítima como em segurança deles. A tropa de choque lançou bombas de efeito moral para dispersar os usuários. O helicóptero Águia também deu rasantes na área com policiais armados. Às duas da tarde, a situação já havia sido controlada. O policiamento foi reforçado na região. Moradores de rua e pedestres eram revistados. Caminhões da prefeitura realizaram a limpeza. O tumulto na Cracolândia também trouxe consequências para o comércio da região. Muitas lojas tiveram que baixar as portas. Há relatos de saques e agressões. Este vídeo feito por um morador mostra a correria na rua dos Andradas. Comerciantes estavam em alerta. O dono do bar só reabriu o estabelecimento no meio da tarde. Passaram aqui na correria, abaixei meia porta, pegaram o refri da Coca-Cola e foram embora. Os vendedores contaram que algumas lojas foram invadidas e roubadas. Eles já vieram saqueando da Santa Hipigênia para cá. Como vieram avisando, abaixa as portas, abaixa as portas, só deu tempo de a gente abaixar a porta e ver aquela multidão bateram nas portas, chutaram, agrediram o lojista, tentaram roubar. E eles vieram quebrando tudo. A situação na Cracolândia ficou ainda mais tensa desde a divulgação das imagens de uma verdadeira feira livre de drogas nas ruas da região. Reportagem divulgada pelo Jornal da Gazeta no final de abril mostrou que traficantes ligados ao primeiro comando da capital dominaram o tráfico na região. As imagens feitas pela própria Polícia Civil mostram que os traficantes estão fortemente armados com metralhadoras e pistolas automáticas e vendem drogas à luz do dia. Na semana passada, um jovem que trabalhava em uma empresa especializada em remoções de dependentes químicos foi assassinado depois que criminosos teriam encontrado com ele uma carteira de bombeiro civil. O corpo de Bruno de Oliveira Tavares, de 34 anos, foi encontrado no domingo, a dois quilômetros da Cracolândia. Ele desapareceu depois que o patrão saiu com a ambulância para buscar a mãe de uma dependente química. No início, a polícia investigou a hipótese de Bruno ter sido confundido com um integrante do Comando Vermelho, uma facção criminosa rival do PCC que atua no Rio de Janeiro. Na época da divulgação das imagens da Feira Livre, o governador Geraldo Alckmin prometeu acabar com a Cracolândia. Uma ação conjunta com a prefeitura está sendo estudada, mas não há data para o início da operação. A dependente química que Bruno buscava na Cracolândia foi encontrada. Ela está internada numa clínica de reabilitação. Durante a confusão de hoje na Cracolândia, um fotógrafo ficou ferido e teve a câmera e um notebook roubados. Ele já registrou a ocorrência na polícia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.